Olá, estamos aqui agora para falar um pouquinho do pré-cadastro, um módulo diferencial dentro da plataforma do Constituto de Vendas, que faz parte da jornada do cliente. Lembrem sempre que o cliente nasce lá no lead, faça pelo pré-cadastro, você não soma em uma reserva, depois entra o pós-venda. Estamos aqui com o Fábio novamente, que vai explicar o conceito do pré-cadastro, dessa nomenclatura pré-cadastro, que vocês vão ouvir muito dentro do Constituto de Vendas. Fábio, dê uma explicação para a gente aí, na prática, qual a importância do pré-cadastro dentro do Constituto de Vendas. Valeu, Toninho. É o seguinte, e lembrando uma coisa, nossa solução é totalmente especialista para o mercado imobiliário. Então, tudo que nasceu e tudo que está dentro do construtor hoje, e sempre vai estar, são práticas do mercado. Então, como é que nasceu o pré-cadastro? É focado principalmente para construtoras e incorporadoras do Minha Casa Minha Vida. Por que as construtoras Minha Casa... Também, quem não são, também pode utilizar, eu vou dar alguns exemplos. Mas quem é Minha Casa Minha Vida, o que é que eles fazem normalmente antes? Eu diria que não fica no módulo LEAD, tá? Mas é o LEAD mais qualificado. Então, do LEAD, ele pode converter e ir para o pré-cadastro. No pré-cadastro, o que é que o pré-cadastro faz? Você diz o seguinte, Toninho, qual é o empreendimento que você tem interesse? Você vai dizer, eu tenho interesse no empreendimento chamado Aracaju. Aí você vai fazer o corretor, a imobiliária ou a própria construtora pode fazer o quê? Mostrar essa intenção. Por isso que é um pré-cadastro. Toninho, você tem interesse de vincular ao empreendimento Aracaju. Vou pegar seus dados introdutórios, nome, CPF, o e-mail, também pré-configurado pela construtora. E aí eu só vou ver se você tem ou não capacidade de renda. Mas se eu sou um corretor e não tenho essas informações na hora, eu finalizo esse pré-cadastro e vai para um workflow, que é dinâmico. Que aí pode ir automaticamente, automaticamente mesmo, para o seu correspondente bancário. Tem construtoras que tem um correspondente bancário interno, correspondente bancário externo. Mas o principal conceito é, corretor cadastra um possível interesse, com a intenção, você vai ser avaliado o seu crédito junto aos bancos, que é o CKQ, da Caixa, Banco do Brasil, ou o que for. Vocês vão passar esse processo de aprovação. Quando é aprovado, então pode anexar toda a documentação, tá? O corretor pode anexar a documentação, o próprio correspondente anexa essa documentação e aprova. Aprovando, a partir daí vai gerar uma proposta, uma reserva específica de uma unidade. Então, o pré-cadastro, tecnicamente, dentro do Constituto Vendas, nasce no momento que você consegue um CPF da pessoa. Seria isso. Exatamente isso. Vinculando ao possível empreendimento, tá? Então, qual é a diferença do pré-cadastro para o lead? O lead é o início de tudo. O cara pode... É um e-mail e um telefone. É um lead. O cara não gostou nem do meu interesse. O pré-cadastro pode vir de um lead ou não. Ele pode ir direto para o pré-cadastro. Abordei um cliente. Eu sou dono de uma construtora, eu sou um corretor. E já quero fazer a avaliação dele, porque ele está com muito interesse de comprar aquele empreendimento. Eu já posso cadastrar ele dentro do Constituto Vendas, direto no pré-cadastro. Direto. Mas eu te pergunto, Toninho, então, você quer aprovar o crédito dele antes de reservar uma unidade de uma proposta? Sim. Você, principalmente se for Minha Casa Minha Vida ou não, sim. Então, você vai utilizar o pré-cadastro. Você pode ir direto pelo pré-cadastro. Eu não preciso passar pelo cadastro de lead, não. Não, não. Já nasce com o pré-cadastro. Porque a filosofia da plataforma do Constituto Vendas realmente é realizar vendas. Se o cliente já vem com o cheque pronto em cima da mesa e já com o dinheiro, ele já entra com o reserva. Nem precisa passar por lead, nem com o pré-cadastro. Isso é uma dúvida importante que a gente está tirando, porque às vezes fica a percepção que para se transformar em uma venda, a pessoa tem que vir do lead. E não. Dentro da plataforma, o Constituto Vendas, se o cliente já chegar com a intenção de compra e com o dinheiro, ele já lança a reserva direto. Já não propõe a fechar na venda. É isso. E o que está acontecendo muito no mercado é, às vezes, saindo um pouco do pré-cadastro nesse conceito da sua pergunta, o cara trouxe o cheque, trouxe tudo, já emite o contrato na hora. Aí já no módulo de... Aí de vendas e reservas que a gente vai falar no mercado. Mas voltando para o pré-cadastro, sim. Toninho, eu tenho interesse de comprar um imóvel ou uma unidade no imóvel Aracaju. Ok, Fábio, eu vou ter que analisar primeiro o seu pré-cadastro. Então me dê seus dados. Tem que ter um CPF e tem que estar pelo menos vinculado a um empreendimento. Porque esse empreendimento tem um valor de avaliação, normalmente, né, da caixa, dos mercados. E aí teve esse valor de avaliação e aí faz esse trâmite todo. Você falou aí um pouquinho de correspondente. Quem assistiu já todos os nossos bate-papos já deve ter passado pelo bate-papo dos painéis, da explicação dos painéis. Então, quer dizer, no pré-cadastro você diz que tem um determinado momento que a informação do pré-cadastro é enviada para o correspondente. Mas enviada por e-mail ou só relembrando, pessoal, já cai direto dentro do painel do correspondente, correto? Isso. E não é só o painel. O correspondente está aqui, é no celular dele. Então a venda tem que ser rápida. Não pode perder o time. Então o objetivo é esse. O retor cadastrou, ele vai ser notificado por e-mail correspondente na hora e aí ele vai entrar lá, ele já pode entrar nos sites dos bancos, tudo, fazer as aprovações específicas e complementar os dados, Toninho. Porque eu posso até mostrar aqui um exemplo de pré-cadastro. Ele complementa os dados e aí ele aprovando, já é comunicado ao corretor, pode ser via SMS, pode ser via e-mail, dizendo corretor, já pode reservar a unidade e gerar propostas que esse cara já está aprovado. Então, aquelas pastas físicas embaixo do braço, manda por e-mail, por WhatsApp, Estão digitalizadas dentro do... Totalmente digitalizadas. Acho que você falou digitalização, Toninho, é muito importante que alguns clientes perguntam Ah, eu tenho como subir automaticamente? Sim. Você com o celular, o corretor imobiliário, a venda é feita em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar. 24 por 7, literalmente. Então, Toninho, me dê seu RG, seu CPF, tira uma foto aqui e já sobe na hora dentro do construtor. Está totalmente digitalizado a venda. Eu acho importante colocar que, como vocês sabem, o construtor de vendas não tem limite de usuários. Ou seja, se você tiver que trabalhar com uma empresa correspondente ou com 10 ou com 50 empresas correspondentes, você pode ir dentro da sua plataforma do construtor de vendas, ter um cadastro de correspondentes, você cadastra todos os seus correspondentes para eles terem um login e senha para estarem fazendo essa gestão dentro do placardacho, correto? Exatamente isso, Toninho. E você comentou uma coisa certa, porque muitas vezes o cara usa o mesmo login e senha para dar para várias pessoas. Governança, segurança. Então, é bom sim, a gente é ilimitado usuário com esse objetivo, porque o conceito nosso é potencializar a venda. Como é que eu vou dizer assim, não bote correspondente não, você vai pagar mais? Então, a gente não tem esse objetivo. Você dê para todos os seus correspondentes para ter todo esse controle. Beleza. Quer complementar alguma informação importante? Eu só queria mostrar justamente dentro do pré-cadastro, como eu estava explicando aqui a visão do pipeline também, lembrando que o workflow é totalmente dinâmico do jeito que vocês querem. Entrando na parte de gestão, mesma coisa, você pode filtrar o cliente, o empreendimento, a empresa. E esses números globais ajudam muito no dia a dia, pendentes de aprovação. Então, já entrou um pré-cadastro, ele está pendente de aprovação. Então, o correspondente vai ter acesso a isso tudo. Aí ele pode complementar os dados, que são os dados de aprovações. Então, veja como é muito focado na minha casa, minha vida. E muitas construtoras, antes de fechar, eles sempre dizem, cara, como vocês pensaram nisso tudo? vivendo no mercado, vivenciando no mercado. Então, você vê aqui, é valor aprovado, valor do subsídio, FGTS, saúde devedor, prazo, prazo de financiamento, tabela, valor da prestação, carta de crédito, que eu acho que vão ter outros treinamentos explicando efetivamente cada etapa dessa. Então, e toda a documentação. Toda a documentação digitalizada. Não tem lógica hoje não ser todo digitalizado. E as mensagens. O que é? Aqui você pode fazer qualquer mensagem. Então, a comunicação fica através da solução. Eu mando a mensagem pra você correspondente, correspondente, manda pra uma mulher corrente ou de forma fluida, rápida e direta. Então, isso aí, nós apresentamos o pré-cadastro. Dúvidas? Lembrem sempre que nós temos o nosso canal de chat oficial dentro do Constitutor de Vendas. Podem mandar pra lá. Nossa equipe de suporte tá sempre à disposição pra ajudar vocês a qualquer momento. Então, só lembrando um pouquinho, algumas pessoas perguntam, eu posso usar o pré-cadastro sem trabalhar com a minha casa, na minha vida? Pode. Se de repente, você disser, não, eu sou uma incorporadora ou uma loteadora, eu só vou gerar uma proposta antes de aprovar o crédito, cara. Pode. Ah, não, mas eu quero aprovar o crédito depois que eu gero uma proposta. Aí, na reserva. Então, o pré-cadastro, sim, pode ser utilizado pra qualquer segmento da incorporação civil. porém, é muito mais efetivo e eficaz pra quem é a minha casa, a minha vida, né? Então, nós somos a única corporadora, a única empresa de software que se preocupou com isso e tem um módulo específico pra isso. Fábio, obrigado pela explicação do pré-cadastro aí. Lembrando a todos, sempre, o chat tá sempre disponível no canto direito da plataforma do Constitutor de Vendas. Vocês vão poder sempre enviar e mandem dúvidas por lá que nossa equipe de especialistas aqui do Supor estará sempre à disposição pra respondê-los em tempo hábil. Um abraço a todos.